Bom dia, eu sou o repórter C.D. Silva e enquanto meu colega Diego Amorim está de férias, vou te mostrar o que de mais importante vai acontecer nesta semana em 5 pontos. Nesta quarta-feira, dia 5, a Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária recebe um convidado de peso, o ministro da Economia, Paulo Guedes. A comissão vai debater a PEC 110 do Senado e a 45 da Câmara, além da proposta do governo federal, cuja primeira parte foi entregue mês passado ao Congresso. O relator da Comissão Mista é o deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que disse acreditar que a reforma tributária vai ajudar o país a aumentar o PIB pelos próximos anos. Ainda na pauta econômica, a Câmara vota amanhã a MP 946, que permite o saque de até um salário mínimo do FGTS em razão da pandemia. Depois de um recesso em que o presidente Dias Toffoli reinou sozinho no Supremo, os outros dez ministros voltam a despachar normalmente em seus processos. A maior expectativa é sobre Edson Fachin, que vai analisar a decisão de Toffoli, que determinou o compartilhamento de todos os dados da Lava Jato com a PGR de Augusto Aras. Gilmar Mendes, por sua vez, examina a suspensão de duas investigações sobre José Serra. Os julgamentos coleteados também serão retomados. Ainda hoje, no plenário, os ministros discutem a situação de vulnerabilidade dos indígenas na pandemia. Devem referendar a decisão de Luiz Roberto Barroso, que mandou representantes do governo e do MPF sentarem à mesa com representantes dos indígenas para adotar medidas de mitigação do contágio nas aldeias. Amanhã, na segunda turma do STF, os ministros analisam um novo pedido de Lula para suspender a ação penal em que é acusado de corrupção por aceitar um terreno da Odebrecht para sediar o Instituto Lula, na zona sul de São Paulo. Fachin já negou o pedido várias vezes, mas agora os outros integrantes, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, analisam o recurso. A segunda turma do STF já foi conhecida em Brasília pelo apelido Jardim do Éden, por seu hábito de tomar decisões favoráveis aos réus. Já na quarta-feira, o plenário do Supremo realiza nova sessão, desta vez para analisar se mantém liminar de Marco Aurélio Mello, que, em março, proibiu o governo de fazer cortes no Bolsa Família, atendendo a pedido de governadores do Nordeste. O governo federal já informou que suspendeu os bloqueios. A volta do recesso no STJ também merece atenção. Félix Fischer pode rever a decisão do presidente, João Otávio de Noronha, que concedeu prisão domiciliar para Fabrício Queiroz e sua mulher. Na noite de ontem, Fischer voltou ao hospital DF Star, em Brasília. Ele é o relator no STJ do caso da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. Até amanhã desta segunda-feira, permanecia em observação no hospital. E na PGR, onde está instalado um clima de guerra civil, o Conselho Superior, que reúne a cúpula do MPF, volta a se reunir amanhã, após o bate-boca na semana passada, entre Augusto Aras e subprocuradores que tentam proteger a Lava Jato. Na sessão desta terça, eles discutem o funcionamento da Força-Tarefa da Greenfield, sediada em Brasília, e que investiga desvios em fundos de pensão. Bom dia e boa semana! Você acompanha a política em Brasília e no mundo em oantagonista.com. Para ler O Antagonista sem anúncios e ouvir podcasts exclusivos de Diogo Mainardi, Mário Sabino e Cláudio Dantas, assine O Antagonista+. Acesse agora oantagonista.com.br. Assine! Música